Música Faz tanto tempo que a gente se amou Quanta saudade do amor que ficou Das noites em que a lua cheia Brateava o nosso jardim Das horas no banco tranquilo Das nossas promessas sem fim Quanta tristeza recordo então Que após as brigas Mil beijos no portão Ficou pensando como é que tudo se transformou Triste ficou E reconheceu que fui culpado do que passou E aí E aí Lararararara... Música Quanta tristeza Recordo então Que após as brigas Mil beijos no portão Ficou pensando Como é que tudo se transformou Triste ficou E reconheço Que fui culpado Do que passou Do que passou No 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 No